Olá, meu nome é Priscila Ribeiro, eu desenvolvo doces finos e hoje eu vim mostrar pra vocês o doce mais pedido pra casamentos, que são os noivinhos. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o noivinho e pra poder desenvolver ele a gente vai precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo, pasta americana, que pode ser comprado em qualquer loja de festas, corante em gel comestível e pro recheio nós escolhemos o brigadeiro, que é utilizado uma lata de leite condensado, duas colheres de margarina e o chocolate em pó. E pra começar a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas, que eu utilizo, 30 em 30 segundos, senão pode queimar o chocolate. Agora derretido o chocolate, nós vamos precisar de uma forma de acetato pra gente poder colocar o chocolate de leite. Após 5 minutos no freezer, a gente coloca o recheio. E pra desenvolver o noivo, eu vou utilizar o corante preto, o vermelho e o corante cor da pele. Os corantes são utilizados pra colorir a pasta americana, tá? E tem que ser comestido. Com a pasta americana vermelha e um cortador, a gente vai fazer o coraçãozinho do noivo. Com o outro cortador, nós vamos fazer o cabelo do noivo. Agora com o pincel bem fininho, com a ponta bem fina, nós vamos fazer os olhos. Bom, esses são os doces prontos. E dependendo da criatividade, a gente pode desenvolver a noiva, o Santo Antônio e até mesmo o noivo. Essa receita que nós fizemos rendem 10 unidades e espero que vocês tenham gostado.